Olá, hoje eu vim aqui para deixar uma dica super importante sobre a melhor época para casar na praia. Fiquem atentas aos meses de março, abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro. Esses meses são meses maravilhosos, que tem uma baixa incidência de chuva, uma incidência bem menor de ventos fortes também. E aí dias maravilhosos para você poder curtir esse final de semana prolongado, porque um Destination Wedding vira praticamente 4 dias de festa, não é? Agora, evitem os meses de janeiro, fevereiro, julho, agosto. São meses que são mais quentes, janeiro e fevereiro, e julho e agosto tem uma incidência maior de vento. Fique ligado, porque essa é uma dica importante para você que está buscando a data do seu casamento. Boa sorte!